Nesta data, a polícia militar em Pedra Azul deflagrou a operação antidrogas e após várias horas de diligência, os militares lograram êxito numa das maiores apreensões de drogas da cidade de Pedra Azul. Durante as diligências, logramos êxito na prisão do motor pelo tráfico de drogas e na apreensão de oito barras de maconha, que totalizavam aproximadamente oito quilos da substância entorpecente. Na oportunidade também foi aprendido um celular e uma balança.